Vou botar pra minha casa Vou dormir É, vou esperar ficar de noite, certo? Fala, galerinha! Aqui é o gameplay E hoje, galera, está aqui de volta no Minecraft Então, galera, sem enrolar, bora lá! E, galera, hoje a gente vai... Hoje eu tô querendo fazer um negócio Hoje eu tô querendo, tipo, pegar alguns recursos, né? Dar uma minerada E eu também vou querer fazer um lugar aqui, ó Aqui embaixo, pra mim colocar todos os meus itens Isso quer dizer, tipo, baú, fornalha e crafting table Essas coisas Então, primeiro Eu vou pegar todas as minhas coisas aqui Pronto Eu vou começar pegando esses carvão aqui do lado Que a gente não tem carvão Então, eu vou pegar esses dois carvões Já vou deixar aqui na nossa fornalha E eu já vou deixar essas carnes aqui pra cozinhar Peraí, calma, deixa eu... Peraí, deixa eu pegar esse carvão aqui Deixa eu colocar nessa fornalha E colocar essa... Esse bife de vaca Pronto É... Preciso encontrar um lugar pra minerar Só que parece que aqui não tem lugar pra minerar Ó Que eu saiba Se você cavar bem fundo aqui Tem alguns lugares que parece pra minerar Eu acho Peraí, eu vou cavar um buraco aqui, ó Tá, vai, vai, vai Eu tô quase perdendo a respiração Boa Precisa vai de tocha Mas eu não tenho tocha Ah Não, mano Tá brincadeira Pronto Ó, vou cavar um bloco pra baixo Peraí, calma, galera Pronto Ó o que eu vou fazer Prontinho Não sei se vocês estão conseguindo enxergar Mas, ó Vou fazer um negócio Vou ter que subir aqui Vou pegar... Eu preciso encontrar um carvão, galera Pra fazer uma tocha Porque sem tocha não dá Pronto Nossa, eu consegui subir aqui Sem querer Pronto Deixa eu subir aqui, né Esse poço não teve nada Tá, deixa eu colocar essas arenita aqui Pronto Eu preciso de... De uma caverna Ó Eu vi uma caverna bem longe lá Tô vendo uma caverna Bem longe Mas eu não sei se eu vou lá, não Porque talvez eu me perca Alguma coisa assim Porque... Tá muito longe Ainda vai demorar pra chegar lá Ah, merda Ah, tá ficando de noite Peraí Eu vou voltar pra minha casa Vou dormir É, vou esperar ficar de noite, certo? Enquanto não ficar de noite Eu vou... É Eu vou... Vou... Tipo, arrumar um negócio lá do... Ah Ah, galera Eu vou fazer um negócio Já sei o que eu vou fazer Vai demorar Mas, tipo Ó o que eu vou fazer Peraí Deixa eu pegar Essas carninhas, né Nossa, um carvão Deu certinho, ó Vou pegar Vou colocar uma aqui, certo? Ah, não Eu não tenho... Eu não tenho madeira normal Tipo, assim É bruto Eu não tenho madeira bruta Vou pegar essas aqui mesmo Vou pegar três Não, quatro 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 Eu já faço bastante tocha Quatro vai dar dezesseis, né? Acho Não Eu peguei oito Trinta e dois Vou pegar doze já Pra dar um pack Pronto Eu acho que vai dar um pack doze É Vai dar Doze madeira Disso aqui vai dar um pack De tocha No total Pronto Eu vou colocar umas cinco Aqui, ó Nas quatro Vamos dormir Dorme Boa Estamos dormindo É, droga Apertei botão errado Pronto É, tá fazendo Qual carvão? Não Carvão vegetal Pronto Aí a gente vem aqui, ó Coloca aqui, ó E a gente coloca o carvão vegetal É, vai dar um pack certinho É que vai demorar um pouco Vamos esperar cozinhar mais isso aqui Porque eu preciso disso aqui Aí a gente já começa a fazer os O nosso lugar lá embaixo Aí eu preciso de Stick Pega o stick Aí você pega esse stick aqui Aí você coloca ele aqui embaixo Aí você coloca o carvão vegetal aqui Tem mais, né, provavelmente Peraí Coloquei no carvão Aqui, ó Só falta mais um É, precisa disso aqui Também Eu vou fazer bastante tocha Porque eu preciso de bastante tocha Então eu vou fazer um lugar grande Pronto Peraí Deixa eu juntar com essa aqui Aí eu vou esperar terminar aqui Aí eu coloco esse frango aqui Aí eu já coloco uma madeirinha Não, duas Porque eu provavelmente vou pegar É, já tá duas Beleza Ó, primeiro eu vou colocar uma Meu Deus, que eu vi muito Não devia ter feito isso Eu tô ouvindo barulho de zumbi Bom Eu não vou querer ir atrás zumbi não É tipo, vou fazer um lugar aberto Um bertão assim Aí, esse lugar Ele vai Comter todos os meus itens Não certamente os meus itens Mas tipo As coisas que tipo Eu uso Tipo, fornalha Crafting table E outras coisas Tipo, aqui vai ser o meu lugar de trabalho Vamos dizer E lá em cima vai ser tipo Só o meu quarto Com a cama E algumas decorações E também a casa em si, né Vou pegar aqui É, vamos quebrar esses lugares aqui Esses blocos Tão, tão Tão, tô me quebrando Nossa, eu tô ouvindo barulho de zumbi Provavelmente tem uma caverna aqui Ou é uma dungeon de zumbi Eu acho que é uma caverna Porque Uma dungeon aqui do lado Não é possível Ó, eu acho que esses Ó, eu vou cavar Ó, vou cavar mais um pra frente E mais um pro lado Ah, minha picareta tá quebrando Droga Aí a gente já aproveita e já Já pega aquela crafting table lá E já coloca ela aqui, né Quebrou Bom, quebrou Sabia? Mas pelo menos a gente quebrou A parede inteira Que era o que a gente precisava Vou fazer mais uma picareta Não, primeiro eu vou Vou quebrar isso aqui, né A fornalha Não, peraí Ah, vou fazer uma picareta já Direto assim Que aí eu já Pego a asso fornalha ainda Peraí Pronto Peguei uma picareta aqui Deixa eu colocá-la aqui Pontinho Agora eu pego Essa asso fornalha Ué, cadê meus frangos? Não, peraí Meus frangos tá aqui, né Não é possível Pusiu três frangos? Só isso? Vixe Tá Vamos aí descer aqui Ó, peraí Galera, vou fazer um negócio Pra ficar mais Melhor, tipo Ai, droga É Aqui eu deixo assim, né Certo? Aí eu quebro Esse arenito, certo? Ah, droga Peraí Calma É, deixa assim Vou deixar sempre, tipo Um espaço Quebra-se aqui Quebra-se arenito Quebra-se 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 pedra Quebra-se Outra pedra E quebra-se Essa outra pedra Pronto Pronto Tá certinho Eu acho que essa pedra aqui Não vale a pena quebrar Mas tudo bem Vamos Vamos ir mais Dois por lá Mais um pro lado Na verdade Aí depois a gente já começa A colocar as tochas Prontinho Já falta Só falta mais uma parede Vamos Quebrar primeiro por baixo Depois a gente quebra por cima Bom Peraí, calma Eu acho Que esse lugar aqui Tá perfeito Perfeitinho Deixa eu ver Qual Qual é Tipo Bom É É de sete blocos Tá bom Aí eu coloco Uma tocha aqui Uma aqui Uma aqui E uma aqui Pronto E a gente coloca E a gente coloca Uma cor É de sete bloco Ah, um baú Dois Na verdade Sobrou Quatro madeiras É juntando todas as onze A gente coloca A gente coloca A gente coloca A gente coloca uns itens Aqui Só que Eu só vou colocar Tipo Os itens são inúteis No inventário Ó, isso aqui é inútil Isso aqui é inútil Ainda Bom O que que é útil Bom Tudo isso aqui é útil Certo, né Aí eu vou Minerar também Carvão, né Porque Ó Ah Aí aqui vai ser Minha área de mineração De verdade Agora sim Agora eu gostei Agora ficou da hora Porque também Primeiro Porque não tem A areia Areia que tipo Toda hora fica caindo Toda hora fica fazendo Aquele barulho Nossa Tá muito alto O barulho do zumbi Ah, tem terra Não É gravel Gravel eu odeio Gravel é Gravel é tipo areia Peraí Tipo areia Ai, caraca Morre, morre, morre Morre, morre Nossa Quase que ele me matou Ah, não gostei muito Desse lugar aqui não Mas É meio macabro Ué Quebrei aqui Caiu aqui Como assim Peraí Calma Eu já sei o que eu vou fazer Galera Meu Deus do céu Opa, carvão Peraí Calma, galera Eita Primeiro Eu vou fechar por aqui Ó Pra deixar certinho Pra nenhum bicho entrar É Só tem um espaço aqui Mas não dá pra ninguém entrar Primeiro Vou pegar esses carvão Porque a gente tá com Muita falta de carvão Não tem nada de carvão Vamos pegar esses carvão E ainda a gente pega XP É importante também Estamos com quase 5 níveis 5 níveis de XP Agora 5 níveis 5 níveis de XP Precisava de ferro Só que eu não encontro ferro Ferro tá tipo O meio impossível Encontrar Peraí Tinha quebrar essa pedra aqui Vou pegar o resto Desse carvão aqui Pronto Ah Peraí Tinha quebrar esse carvão aqui também Pronto A gente conseguiu Nossa 28 carvões Tá bom É Eu vou tampar Vou ter que tampar Né Esse lugar Essa área aqui Porque É Vou ter Vou ter que derreter Umas pedras Na verdade Eu vou deixar com pedregulho Mesmo Porque a gente vai perder Muito tempo Então eu já vou pegar Umas pedras aqui Umas pedras normal aqui Eita Eu acho que tem uma caverna aqui Não é possível Eu caí aqui No lugar que não era pra cair Burro Vou precisar de bastante pedra Pra mim Pelo menos Fechar ali né Peraí Deixa eu colocar uma tocha aqui Pelo menos Pra vocês E eu enxergar Porque Até eu não tô enxergando Tá Só preciso Eu vou comer Uma carne de porco Uma costela Porque eu amo Costela Costela Muito bom Tá Já vamos dar um parkour Aqui Pronto Aí aqui Prontinho Ah Coloquei errado É mas aqui Eu vou É tá certo Só vou tampar aqui Ó Vou quebrar esses blocos Pelo menos Porque eu vou Vou ter que cavar Pra baixo Vou cavar pra baixo Não vou cavar pro lado Então eu vou ter que Tipo Abrir muito espaço Tipo Vou precisar De bastante pedra Pra fechar Essa parte aqui né Então eu vou pegar Essa tocha minha Porque Se não É desperdício De tocha E a gente já tem Também não tem Tanto carvão Não Peraí Calma Boa Peraí Calma Que fecho aqui Não Quebrei o bloco Errado Tá Depois a gente Continua minerando Só vou deixar aqui A gente só Encontrou carvão Ferro Nada Ferro Nada Que é bom Nada É Vai ser tipo Que nem Lá em cima Eu só vou fazer Mais cerca Pronto Nossa Dá certinho Certinho Eita Pronto Tá bonito Não Aqui E galera Esse foi o vídeo De hoje Se vocês tiveram gostado Deixa o gostei Se você não é inscrito Se inscreva E até o próximo vídeo Galera Fui Tchau